Kineki Chulo Só ta me colar tipo pa fleto vai Elinho Ela ta me falei do sétimo dia Ainda não lhe mostrei que eu sou porco Ta me falei do sétimo dia Ainda não lhe disse que eu gosto de um Ai ué Ai ué Ai ué Ai ué sei Reboleção vai Reboleção Vamo nessa Vamo nessa Vani News O céu toque de sempre Eu vi ninguém me conto gravidez virou fotografia Todas tiras ninguém revela Ta se fazer de santa em casa Mas na rua só espalha loucura Unha bem grande tipo secretária Finalizou estuda a sétima classe Huawei se comporta mas é Queres iphone mas jantas café Moleque anda muito chira bairro Moleque anda muito ventoinha E me sabe o seu homem tá triste Mas você vai rir Ai ué Ai ué Grita bando de pausa Ainda não lhe disse que eu gosto de um Ai ué Ai ué Ai ué Ai ué sei Ai ué Ai ué Reboleção vai Reboleção vai Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Vai ser Queres iphone mas jantas café O que é isso?